Agradeço ao Sr. Júlio Marcelo. Cabe agora a defesa e queria a testemunha. Bem, início, Sr. Presidente. Minha saudação ao nobre informante, Dr. Júlio Marcelo. E quero confessar, Sr. Presidente, que o depoimento que prestou à Comissão Especial, o nobre procurador do Tribunal de Contas, me causou impacto profundo. E digo por quê? Na verdade, eu sou uma pessoa que milita há muitos anos na área do Direito e, normalmente, quando se discute uma interpretação, nós temos, por mais convicção que nós tenhamos, uma reverência a quem não pensa como nós. Dr. Júlio Marcelo, todavia, mostrou uma contundência da sua fala que me surpreendeu. Ele diz que a lei é clara, leiam a lei, mas os técnicos não acham assim, os juristas não acham assim, leiam a lei. E, no fundo, o que estava implícito é que a lei é tão clara, que não comporta interpretações e o que eu digo é o que vale. Essa minha curiosidade me despertou tanta reflexão que eu fui ler todas as manifestações do Dr. Júlio Marcelo. E é aí que eu me surpreendi, Sr. Presidente, Srs. Senadores e Sras. Senadoras. Ao longo do tempo, no caso dos decretos, a lei que é tão clara comportou interpretações diferentes do Dr. Júlio Marcelo. Ele mudou de interpretação da sua primeira manifestação à última. Digo isso com base nos escritos, Dr. Júlio Marcelo. As palavras escritas não se evaporam. Na manifestação do dia 15 de junho de 2015, o Dr. Júlio Marcelo escreve o seguinte. A Presidente da República somente poderia fazer uso da autorização de que trata o artigo 4º da Lei Orçamentária 2014 nas hipóteses de utilização de fontes de abertura consideradas neutras do ponto de vista fiscal, tais como, por exemplo, o excesso de arrecadação. Ou seja, o Dr. Júlio Marcelo, no dia 15 de junho de 2015, entendia que a Presidenta poderia baixar decretos utilizando como fonte o excesso de arrecadação, porque o excesso de arrecadação era neutro. Três meses depois, um pouquinho mais, no dia 9 de outubro de 2015, Dr. Júlio Marcelo ataca novamente os decretos e inclui os casos de decretos como fonte de excesso de arrecadação como elevando efetivamente a despesa. Já não eram mais neutros. Imagine, então, Sr. Presidente, se a Presidenta da República tivesse baixado, como base na primeira opinião de Júlio Marcelo, um decreto de implementação de crédito invocando como fonte apenas o excesso de arrecadação. Se ela tivesse feito isto, o Júlio Marcelo, de três meses depois, a estaria condenando a crime de responsabilidade. A lei é clara? O Dr. Júlio Marcelo mudou de opinião. Não bastasse isso. Na última intervenção dele, na Comissão Especial, Dr. Júlio Marcelo chega a dizer que o orçamento tem que estar de acordo com a meta fiscal no momento da sua entrada em vigor. Já não era mais a neutralidade das fontes, era a inadequação com a meta do orçamento à razão da ilegalidade. Cria-se a ideia de que o orçamento tem que estar adequado à meta fiscal, como se houvesse uma meta orçamentária. Tese incorporada intrinsecamente pelo relatório Anastasia. Inova-se. E a impressão que eu tenho, e aí que eu vou fazer minha primeira pergunta, é que o Dr. Júlio Marcelo foi evoluindo com as teses de acordo com o andar da discussão e conforme eram refutadas as posições que ele apresentava. A tese da meta orçamentária surgiu quando se avalia e se apura que os decretos somados não geraram um níquel sequer de gasto. Então, falar de gastos para atingir a meta fiscal ou de neutralidade já não adiantava mais. Então, o que teve que se fazer? Se teve que construir que a questão era formal com um orçamento. Por quê? Porque não se podem mudar os fatos, mas se pode adequar uma tese para condenar. A primeira pergunta que faz o Dr. Júlio Marcelo, porque tenho a convicção que vossa senhoria mudou o seu entendimento, porque tem no fundo um desejo profundo de condenação da Presidente da República, não poderia mudar os fatos. E o que hoje se viu aqui, talvez leve a uma presunção de que eu esteja certo, é por que vossa senhoria mudou de opinião? Por que vossa senhoria achou, no primeiro momento, que o excesso de arrecadação era neutro? E escreveu isso, dizendo que podia ser baixado um decreto com base do excesso de arrecadação. E depois mudou de opinião. O que o levou a esse convencimento? Quais foram os argumentos? Se a lei é tão clara, por que mudou vossa senhoria de opinião? Segunda pergunta. Vossa senhoria desenvolveu a tese da meta orçamentária e afirma textualmente perante ao Senado, o orçamento, no momento em que entra em vigor, tem que estar de acordo com a meta fiscal? Doutor Júlio, gostaria de entender como funciona esse seu raciocínio. Porque pela própria Constituição, um orçamento pode não estar adequado à meta no momento que entra em vigor. Por quê? Porque a própria Constituição, quem diz que certos créditos não estão necessariamente incorporados no orçamento? Quem diz isso? O artigo 167, parágrafo 2º da Constituição Federal, que diz, os créditos especiais e extraordinários terão vigência no exercício financeiro, em que foram autorizados, etc., etc., serão incorporados ao orçamento. Ou seja, há créditos que não estão incorporados no orçamento, mas que devem ser, portanto não estão na feição original. E se fosse assim, como é, o orçamento pode estar inadequado com a meta. Por quê? Porque há créditos que têm que ser incorporados de que não estão no seu texto. Como também os restos a pagar não estão incorporados. Então, a pergunta que faço, doutor Júlio, é como pode existir essa meta orçamentária se efetivamente a Constituição diz que o orçamento pode estar desaparelhado com esta meta. No fundo, doutor Júlio, essa é uma tese que foi construída para condenar a senhora Presidente da República. Quando, na verdade, nós temos claro que a meta é fiscal e não orçamentária, é gasto e não orçamento. Vossa Senhoria, no primeiro momento, segui a linha, mas aí recuou quando percebeu que a tese de vossa senhoria jamais levaria à condenação da senhora Presidente da República. É a pergunta que faço. Por que mudou a vossa senhoria de opinião? O Júlio Marcelo com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Gostaria de saudar também o nobre advogado na defesa. Vossa Excelência se equivoca quando deixa de atuar como causídico e passa a atuar como psicólogo, pretendendo buscar desejos profundos em mim. Não existe esse desejo profundo de condenação da Presidente da República. Existe uma responsabilidade funcional que eu procuro cumprir com a maior dignidade possível. No memorial que preparei aos ministros do Tribunal de Contas, em 15 de junho, propondo algo bastante delicado, a rejeição das contas de um Presidente da República, pelo menos visto como delicado até aquele momento, procurei mostrar que, mesmo com o critério mais benevolente, que era esse que aceitava o excesso de arrecadação como uma fonte neutra, ainda assim, havia créditos, decretos que infringiam a Constituição que não atendiam, mesmo com a hipótese mais benevolente. O Tribunal de Contas, no entanto, por meio do exame dos seus técnicos e do pronunciamento dos seus ministros, adotou o critério menos benevolente. No seu artigo, no seu acordo, no 2461, o Tribunal de Contas diz que o excesso de arrecadação não pode ser considerado fonte neutra. Então, na representação seguinte que proponho, acolho o critério adotado pelo Tribunal de Contas. Na manifestação que fiz na Comissão, que não é, evidentemente, quando a gente atua perante o Tribunal, a gente tem que saber qual é o entendimento do Tribunal e pedir, fazer o pedido conforme a jurisprudência, o entendimento, enfim. Aqui na Comissão, eu disse que o entendimento adotado pelo Tribunal é esse. Eu, pessoalmente, faço uma análise ainda mais exigente. Considero, pessoalmente, que mesmo os critérios da anulação de despesa, mesmo esta mudança, deveria passar pelo crivo do Congresso Nacional, que é o senhor do orçamento, que é a autoridade mais legítima pela Constituição para fazer a alocação de recursos públicos. Então, a mudança de entendimento é simplesmente essa. A minha mudança, a minha evolução de entendimento decorre do critério que o Tribunal adotou, mais restritivo do que aquele que eu tinha proposto na minha petição. E me curvo, porque acho até que o Tribunal foi muito bem, ele foi um entendimento que preserva mais a competência do Congresso e restringe mais a liberdade do Executivo. em matéria orçamentária. A questão do orçamento, já no plano autorizativo, ter que ter uma compatibilidade com a meta, não é tese desenvolvida por ninguém. Está na lei de responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal, a LDO, a LRF determina que a LDO vai ter um anexo de meta fiscal, que lá consta uma meta, que essa meta tem que ser demonstrada com memórias de cálculo e com projeções. E essa memória de cálculo tem que ser justificada com o comportamento dos dois anos anteriores e com projeções econômicas para os dois anos seguintes. Veja a preocupação com o planejamento e com a coerência, porque essa meta não é uma obra de ficção, ela decorre na realidade do comportamento da economia. E a LRF determina que quando a lei orçamentária vai ser elaborada, essa lei orçamentária tem que estar adequada a esta meta. Então, não é tese nenhuma, não é tese. É evidente, a Constituição prevê créditos extraordinários, a Constituição prevê situações excepcionais, mas são excepcionais mesmo, não é regra. O que tem que funcionar como regra é a adequação da lei orçamentária à meta e a uma determinação da lei de responsabilidade fiscal. E isso foi apontado justamente nas discussões na comissão especial para demonstrar que se até no orçamento tem que haver uma adequação com a meta constante da LDO, do anexo de metas fiscais, com muito mais razão, numa alteração unilateral feita pelo Executivo, por meio de decreto, esta compatibilidade tem que ser preservada. Então, de modo que eu não me sinto dono da verdade, não sou um intérprete arrogante, tenho reverência pela opinião dos outros, mas tenho a minha convicção. E o Ministério Público, entendo eu, tem o dever de sustentar a sua convicção sem pretender relativizar todos os conceitos, porque senão tudo é relativo, todas as interpretações são possíveis. Enfim, nós não vamos ter um direito defendido pelo Ministério Público. O Ministério Público, quando atua, ele defende uma visão e submete isso ao crivo dos julgadores, lá no Tribunal de Contas, aos ministros do Tribunal de Contas. E aqui, trazendo a minha colaboração, já que convidado fui naquela oportunidade, depois intimado, trago essa visão aos julgadores do Senado Federal. Só isso. Agradeço ao doutor Júlio, Marcelo. A defesa tem mais quatro minutos para fazer outros questionamentos. Com todas as vênias do doutor Júlio, a intenção subjetiva ou psicológica com que um agente pratica um ato não é estudada pelos psicólogos, é pelos juristas. O nome técnico é móvel do ato administrativo. Você pode consultar qualquer manual de direito administrativo que está lá, o que é o móvel. Ele é um elemento que compõe o desvio de poder. Quando o agente se desvia da finalidade para atingir uma finalidade política, uma finalidade pessoal, uma vingança. Foi por isso que fiz a pergunta. É estudada pelos juristas, para que eu possa avaliar, enquanto defesa, a atuação de V. Exª. Em segundo lugar, uma ponderação importante que faço é que V. Exª, com a devida vênia, disse que é excepcional a hipótese do parágrafo 2º do artigo 167 da Constituição. Não é. São os créditos extraordinários abertos no último quadrimestre. É regra. Eles se incorporam ao orçamento e V. Exª não disse como. Se coaduna com a sua visão esses créditos que estão previstos na Constituição. Nem falou do resto a pagar. Mas eu vou além. Quero falar agora das pedaladas fiscais. De fato, o parecer do seu colega Ivan, Cláudio Marques, é um parecer que pode ser dividido em duas partes. Uma parte ele ataca o governo. Diz que houve maquiagem. Agora, por favor, doutor Júlio. Não há nenhuma menção à Sra. Presidente da República, nem explícita, nem implícita. Nada. Nem a 2015. Ele não nominou os agentes. E até agora não entrou com a ação para individualizá-los. Então, por favor, não vamos presumir em cima do trabalho dos outros. V. Exª tem esse seu móvel de querer condenar e até em cima do trabalho do doutor Ivan Marques, v. Exª quer colocar palavras onde não insistem. Mas o que eu quero dizer é que o doutor Ivan Marques, que atua no campo penal, faz uma interpretação do artigo 359-A do Código Penal, que tem a mesma tipificação da Lei nº 1079, de 50, ordenar, autorizar ou realizar operação de crédito interno ou externo. Ele diz que não há operação de crédito. E desmonta com a devida vena tese de V. Exª. Desmonta. Ele diz que interpretar um dispositivo dessa forma é fazer uma analogia em Malamparten. Não se aplica no direito penal. Não se aplica no direito penal e no processo condenatório administrativo, como sabe v. Exª. Não se aplica para punir alguém. Analogia em Malamparten. V. Exª dirá, porque disse o senador Anastasia, e a ideia de vocês dois se casa muito, sempre. V. Exª dirá, não, não é analogia em Malamparten, é uma interpretação extensiva. Com a devida vena não é. A Lei de Responsabilidade Fiscal fala, claro, que o que se para a operação de crédito são negócios, contratos. E aqui não há um contrato efetivado. Não existe contrato unilateral. O que existe é o inadimplemento. Mas eu respeito a opinião de V. Exª. Eu respeito, eu não sou daqueles que dizem, digam a lei, porque os outros não sabem lê-la. Agora, de acordo com a minha interpretação, eu tenho Heleno Torres, Mirisabel Derza e tenho agora o Ministério Público Federal. V. Exª nunca disse que no caso das pedaladas existe uma dúvida, uma interpretação, e V. Exª tem a sua. Sabe por que V. Exª não disse? Porque se V. Exª reconhecer que há uma dúvida interpretativa e uma discussão, nesta fase caberá o indúbio pro réu. Não haverá mais o indúbio pro societate. E aí a presidência estará absolvida. Se V. Exª reconhecer que há uma discussão sobre esta matéria com duas interpretações plausíveis, V. Exª, com a sua palavra, absolverá a presidência da República. Pergunto, então, dante da opinião do seu colega. Diante da opinião de Mirisabel Derza, diante da opinião de Heleno Torres, diante da opinião de todos os técnicos da administração que sempre disseram tese oposta que V. Exª defende, V. Exª pode reconhecer que há uma discussão interpretativa e duas teses que se colocam para a interpretação da Lei de Responsabilidade Fiscal ou dirá, os outros não sabem nada, só eu sei a verdade. É a pergunta que faça, V. Exª. Há dúvida ou não há quanto à interpretação desta lei? O Júlio Marcelo, com a palavra. Muito obrigado, Sr. Presidente. Como eu disse, realmente, na minha visão, não se trata de analogia em Malamparten, não. É a aplicação direta do dispositivo que tem uma tipologia aberta e outras assemelhadas. E há uma situação que se força uma situação de crédito, forçada, de maneira fraudada. Por que fraude? Porque se obtém o resultado pretendido, mas não se admite uma conduta explícita, não se vai lá fazer o contrato, não se vai lá fazer a solicitação, mas se determina, por meio das cadeias de comando, que o Banco do Brasil tem que suportar as despesas do Plano Safra, que o BNDES tem que suportar as despesas do PSI, sem receber a equalização, por tempo indefinido, por tempo indeterminado. E valor indeterminado, chegou a 13 bilhões no Banco do Brasil, 13 bilhões e meio, 18 no BNDES. E só não foi maior porque o TCU atuou, porque o TCU agiu. É por isso que não foi maior, senão esses valores estavam ainda crescendo. Então, realmente não é caso de analogia, é caso de aplicação direta do dispositivo. E, com todo o respeito que eu tenho por Vossa Excelência, e eu tenho mesmo, eu não vejo que Vossa Excelência tenha respeito por mim, porque Vossa Excelência me acusa de, por vingança, por motivações mesquinhas, procurar o impeachment da Presidente da República, como se esse país não tivesse uma Constituição, uma lei de responsabilidade fiscal e leis orçamentárias que foram violadas e sanções previstas. A minha atuação foi no Tribunal de Contas. Os denunciantes apresentaram. Eu fui aqui como convidado, como intimado. Estou aqui presente, prestando a minha contribuição. Se o Senado entender diferente, muito bem. Cada órgão exercendo a sua competência nos limites que a Constituição lhe otorgou. No problema não é eu reconhecer dúvida. Vossa Excelência que tem, evidentemente, uma estratégia de defesa de criar uma dúvida razoável para invocar o princípio do indúbio pró-real. Quando a Presidente da República estabeleceu essas condutas, em nenhum momento ela buscou o parecer de ninguém desses autores que Vossa Excelência aponta. Esses pareceres surgiram todos depois dos fatos. Como a procurar buscar justificar a conduta da Presidente. Ao contrário, o que antes existia eram alertas dos técnicos do Tesouro, que eu só tive consciência em 2016, mas os técnicos do Tesouro Nacional apontavam a ilegalidade. E, mesmo assim, foi feito. Foi feito sob a gestão da Presidente da República. Um conjunto de órgãos atuando de forma harmônica para fraudar a lei. Ministério da Fazenda, Ministério do Desenvolvimento Social, Ministério das Cidades, o Banco Central, Secretaria do Tesouro, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, todos participando de um sofisticado plano em que se ocultaram passivos de mais de R$ 40 bilhões. Não se registraram no Banco Central. E o que há a todos esses órgãos em comum? O comando deles. Todos respondem à Presidência da República. E é a função da Presidente da República fazer essa gestão orçamentária. Então, a meu ver, é muito claro. Se eu não entendesse, diante desses fatos tão graves, que a Presidente é responsável, eu teria que concluir, então, que ela não estava presidindo o país. Alguém, outra pessoa estava presidindo o país. Vossa Excelência, no Roda Viva, disse, a Presidente me orientou a não intervir na Lava Jato, a não ser se houvesse abuso. Como é que foi essa orientação? Verbal, obviamente. É assim que o governo acontece. Ela fez uma portaria. Está encerrada a argüição. Está encerrada esta argüição. Consulto a...